Estamos aqui, estou bem aqui, dando um bom dia para todos com pequenos vídeos, vídeo rápido Mostrando um pouquinho da minha criação de galinhas Então estamos aí galera, desejando para todos um bom dia E aí nesse começo de manhã de sábado, estamos por aqui galera Mais uma vez com pequenos vídeos rápidos